Você sabia que é possível prevenir problemas no câmbio realizando a manutenção preventiva? Exatamente! Hoje você vai conhecer a solução em manutenção preventiva de câmbio automático Z-CAR. O primeiro passo da nossa metodologia é realizar uma entrevista com o cliente. Assim é possível saber quais as condições que o veículo é utilizado. E acredite, essa informação é indispensável. Posteriormente, realizamos o teste de rodagem e a avaliação via scanner de componentes específicos do câmbio, como por exemplo, do conversor de torque. Dessa forma, evitamos qualquer complicação resultante da troca de óleo do câmbio. É isso mesmo. Uma troca de óleo realizada sem um diagnóstico correto pode acarretar em um prejuízo gigantesco. Essa Santa Fé realizou o processo conosco. Utilizamos óleo Fux. Um dos melhores óleos do mundo. O resultado foi surpreendente. As trocas de marcha ficaram mais harmoniosas e suaves. É de extrema importância seguir todas as referências da Hyundai, como por exemplo realizar o ciclo de limpeza do câmbio por 10 minutos e aquecer o óleo em diálise em exatos 70 graus. Agora você certamente entende que esse serviço precisa ser executado por uma equipe especializada. Qualquer erro no processo pode gerar um custo enorme para o cliente. Aqui nosso foco é entregar qualidade, tecnologia e transparência para nossos clientes. Venha conhecer nosso trabalho. Será um grande prazer recebê-lo. ZECAR. Paixão por cuidar de veículos.